Erin, nova atiradora, uma das heroínas mais quebradas, segundo o chat, né, toda live que a gente faz, inclusive todo dia no YouTube, a partir de 18 horas, na Twitch também. O chat sempre fala, não, Erin, melhor a descer do mundo. Meu Deus, máquina, quando você vê a Erin, você vai se apaixonar, ela é incrível, não sei o quê. O Eister postou um vídeo lá no canal dele, que eu vou deixar aí embaixo pra vocês também, fortalecer o canal dele, né? Porra, postou um videozinho completinho de como funciona a Erin, com gameplay, com tudo. Aqui eu só vou me atentar nas habilidades dela e pegar uma opinião geral pra ver se realmente eu me convenço de que ela é tão broken assim, ou se vocês estavam falando um monte de mentira. Aí. Salve, salve, galera. O Esteriverso na área trazendo pra vocês mais uma gameplay de Honor of Kings, e dessa vez com a personagem Erin, uma heroína aí muito forte, atiradora de dano mágico. Mas antes de tudo, como vocês podem ver, eu estou usando a versão chinesa, e eles adicionaram esse sistema aí que eu achei mó da hora que você consegue ver os dados do jogador. Como é a partida contra a bot, quando eu clico em cima, ele não aparece nada, mas quando for um player real, vai... Isso aqui tem no LoL também, não tem? Ou tinha algo parecido? É legal, velho. Cutipacas esse bagulho. Bom, e por que que eu resolvi trazer mais uma gameplay de Erin para o canal? É o seguinte, eu estava postando lá o Facebook, eu encontrei lá uma postagem do Ryota no Facebook, pra quem não conhece, vou deixar aqui na descrição, ele é um cara que posta atualizações, vazamentos e coisas sobre o Honor of Kings, e ele acabou postando lá, falando que a Erin, que é minha main no beta, essa heroína ainda estava no beta, pra quem não sabe, ok? Ela vai vir para a nossa versão no dia 13 desse mês, tá? 13 de outubro, hein, guys? Pra gente que estava perguntando data, daqui duas semaninhas, né? Então, se ela vai vir, cara, já estou muito feliz porque eu vou estar conseguindo jogar com ela novamente, eu resolvi trazer uma gameplay com ela, pra vocês poderem dar uma olhada como é que funciona um pouco o herói, vou trazer mais uma outra gameplay, explicando certinho como funciona ela, vai ter vídeos assim, de escola do rock, inclusive eu estou atrasado alguns vídeos aí, mas eu vou estar atualizando vocês certinho, e ela é uma heroína diferente, e muita gente estava esperando a chegada dela, muita, mas muita gente mesmo, inclusive eu, estava esperando muito a chegada dela, e finalmente se isso for real, ela vai estar chegando agora de atriz, enfim, como vocês podem ver, ela é uma tiradora aí de dano mágico, cara, e ela é uma fada, mano, muita gente estava esperando realmente que tivesse um personagem que fosse uma fadinha dentro do jogo, e finalmente ela vai estar chegando. E cara, tem muita coisa pra falar sobre essa heroína aqui, mas antes de tudo, eu vou dar uma leve explicação de como ela funciona, beleza? Até porque tem muita gente que não jogou o beta, e tu não entende, não sabe como é que ela funciona. Como eu falei no começo do vídeo, ela é uma tiradora aí de dano mágico, a build dela é totalmente focado em dano mágico, você pode acabar fazendo ali um item ou outro de velocidade de ataque, ou de crítico... Puta que pariu, a DC que faz build full dano mágico não me pega, tá, gás? Já começo não tendo esse carinho todo não, velho. Porra, tu tem que montar uma build full AP, velho? Sem velocidade típico, né, pra combate com o dano mágico dela, mas no final das contas, ela vai ficar totalmente dano mágico. Inclusive, nesse vídeo aqui, vocês vão acabar vendo que eu vou fazer em um item pra ela de velocidade de ataque, que, na verdade, ele não acrescenta nada em dano físico, ok? Ele só dá velocidade de ataque e um pouco de crítico, que comba bastante com o combo dela. Bom, na primeira skill, ela joga uma flecha, e quando a flecha acerta um alvo ou chega numa certa distância, essa flecha explode e cria um círculo no chão. Pô, essa primeira habilidade aqui parece a da Karma do LOL, né? É que assim, essa daqui tá passando pelos minions, a da Karma não passa. Mas é como se fosse isso, né? Tu joga um pouquinho em linha reta, quando ela bate, quando ela bate, né? Quando ela termina, quando ela chega no range final, ela vira uma pocinha ali. Ela vai causar dano quando ela explode e também quando alguém passa por esse círculo. Não é tanto dano quando passa pelo círculo, porque a função dele não é bem dar dano, mas sim dar slow. Quando algum adversário passa pelo círculo, ele recebe slow, e daí a Erin já consegue combar melhor, até porque ela tem bastante velocidade de movimento, e as skills dela comam bastante pra ela ficar o tempo todo se movimentando pelo mapa. Gostei, gostei. Por exemplo, a skill 2 dela, ela vai ganhar um dash, e também a passiva dela, ela ganha um dash. Deixa eu explicar melhor. Vocês vão ver que embaixo da vida dela, toda vez que ela dá um ataque básico ou usa uma habilidade, ela ganha uma barrinha branca. Se ela tiver três barrinhas brancas, ela dá um dash automaticamente, e essa é a passiva dela. Significa que a cada três ataques básicos, ela vai dar um dash, o que vai tornar um pouco mais difícil de pegar ela, e não só isso. Quando ela dar esse dash, ela vai aumentar o range de ataque dela. Quando o range for aumentado, o próximo ataque básico dela vai ser fortalecido. Isso aqui lembra um pouquinho a Kalista, né? É que a Kalista vai a cada ataque básico, ela dá um dashzinho pro lado, mas esse dash dela aqui, a cada três, pareceu um pouquinho da Kalista, né? Legal. Se você entender como esse range é roubado, a Erin consegue bater na torre inimiga, sem precisar entrar na área da torre. Sim, galera, ela consegue fazer isso igual a Lady Sun, que quando ela dá o rolamento lá, ela aumenta o range. A skill 2 da Erin, ela dá o dash, e quando ela dá o dash, acontece tudo aquilo que eu falei pra vocês, de aumentar o range, o ataque fortalecido e essas coisas. Gostei. E por último, a sua ultimate. Como você pode ver, ali tem um 9 embaixo da sua ultimate, e há uns stacks que ela fica acumulando, tá? Pra você acumular esse stack, você tem que usar a sua passiva, de dash no caso, tá ligado? Por exemplo, peguei aqui, usei o dash, tá vendo? Ela vai acumulando, vai aumentando. Ela tá ali com 12 agora, mas o máximo que ela pode conseguir de stack, são 18 stacks. Quando ela clica na sua ultimate, e tiver um alvo inimigo próximo dela, ela vai literalmente liberar todos esses stacks, em cima do alvo, de uma vez. E isso vai dar bastante dano, sem falar que aumenta a velocidade de movimento dela. Quero ver na prática. Por isso que a Erin é um ADC, que vai ter muito, mas muito movimento. Não, não tem, salve Angélica, não tem como ser mais móvel que a Gonçulina, guys. Pelo que eu tô vendo aqui, é impossível, né? A Gonçulina. Vai ficar o tempo todo se mexendo dentro do mapa, e dando o dash o tempo todo, porque quanto mais ela bate, mais dash ela vai dar. E não só isso, tá? Ela tem uma recuperação de vida até que interessante. Ela vai dar crítico de dano mágico, e ela também dá dano real. Eu não faço a menor ideia de como ela vai dar dano real, eu não li totalmente a passiva dela. Eu não lembro dela fazer isso no beta, mas eu percebi nesse jogo, por exemplo, aqui na versão chinesa, que ela tava assim, dando dano real. Sobre o talento, os tops chinas costumam usar aí o frenético. Eu gosto bastante dele também. O famoso frenesi? Mas assim, eu percebi que dependendo do duelo, é mais efetivo você estar usando aí o flash, até porque fica melhor pra você se reposicionar, principalmente se tiver muito stun lá do outro lado, se tiver muito herói que dá controle. Aí você tem que realmente usar aí ou o limpeza, né, pra evitar que você leve controle, ou o flash, pra conseguir se reposicionar. O famoso purificar? A melhor. E assim, no beta, ela é uma heroína que batia de frente com todos os atiradores. Eita! Se bem jogado, solava todos eles. Mentira! Aqui na versão chinesa, jogando, né, quando você joga contra bots aqui, eles geralmente costumam pegar aí alguns heróis que são, entre aspas, counters, né, que se dá pra counterar eles. E por isso, eu achei dois counters aqui que são realmente efetivos contra ela, a menos, né, que ela esteja muito, mas muito grande, que no caso, seria esse carinha que tá no contra aí, que pra quem jogou Arena of Valor, ele lembra bastante a Brunhilda, porque ele tem essa ult dele em área, que é a área, essa área é muito, mas muito grande, e essa ult dá muito, mas... Zeraf. Muito dano mesmo. Vocês vão ver que no decorrer do jogo, toda vez que ele ulta, eu tento fugir, porque, mano, eu levo um hit dessa ultimate aí, cara, e minha vida já vai pela metade, tá ligado? Então, tipo assim, se ela não conseguir chegar perto do alvo, ele consegue meio que explodir ela por conta disso. E mesmo quando ela chega perto, se ele jogar as bombinhas que ele joga ali no chão, ele ganha bastante escudo e consegue counterar a Eirin, né, se ele conseguir crescer mais que ela. Como o vídeo é um pouquinho longo, eu vou deixar em 1,25, guys. Só pra não perder o ritmo. E outro herói aí que eu senti... Que eu acho que dá pra entender legal. A Eirin é o Alessio, que quando ele joga lá... Alessio? Aquela fumaça no chão, né, a Eirin não consegue acertar ele, e por conta disso, ele consegue, tipo, bater mais, mesmo com a ultimate dela, não consegue fazer muita coisa, né, porque não consegue acertar o alvo. Ele fica meio que... Usa ult, usa ult. Tipo assim, você consegue acertar o cara, só que você não consegue mirar no maluco. Pô, mas eu não vejo a ult nunca, Wester. Tá segurando a saúde pro próximo jogo? O resto dos atiradores. E eu não digo isso falando que ela vai ser o mais meta de todos, que vai chegar aqui no Brasil desbancando meta, que vai ser a atiradora mais forte de todos, não. Até porque é muito fácil de counterar ela. Por exemplo, a Lady Sun, se ela ficar pokeando o tempo todo de longe, acertando a Eirin, ela ainda não vai conseguir chegar perto o suficiente pra conseguir fazer... Pra conseguir solar a Lady Sun, por exemplo. É mesmo? Tem muitos heróis, por exemplo, a Gonkosuli, que no combo dela, se acertar, pegar certinho, ela vai conseguir fazer muita coisa, né, porque daí não consegue acertar nem a Gonkosuli se a Gonkosuli tiver muito longe de ficar só pokeando assim também, entendeu? Então ela vai passar muito dor de cabeça. Agora, por exemplo, se ela pegar primeiro, aí o outro morre. Isso é certeza. E outra coisa que eu tenho certeza que muita gente vai me perguntar, já que ela dá dano mágico, dá pra jogar com ela no mid? E eu digo que é o seguinte, dá, dá. Até porque também eu jogoi bastante com ela no mid, né, quando eu quero jogar com ela, quando eu quero jogar com ela, eu quero jogar com ela no mid, eu quero jogar bastante com ela no mid. Só que é o seguinte, tem que ser, tipo, muito bem jogado, tá ligado? Porque qualquer besteirinha, como ela é uma atiradora, ela morre muito fácil pra qualquer outro mago. Mas, por exemplo, se você pegar ali no contra, uma Lady Zen, por exemplo, tá ligado? Ela vai e tenta gastar tudo o combo. Você desvia do combo dela, cara, praticamente a Lady Zen só morre, tá ligado? Porque daí você vai ficar quebrando ela na velocidade de ataque e a Lady Zen não consegue fazer absolutamente nada. Então dá pra jogar bastante com ela nessa rota, mas assim, tem que saber quem vai estar no contra, e tem que ser, tipo, muito bem jogado. E fica muito forte, até porque quando chegar no late game, a gente sabe que, tipo, por mais que não seja recomendado, né, você ter dois atiradores na mesma partida, a gente sabe que quando chega no late game, os atiradores estiverem bem fortes, cara, o jogo praticamente tá acabado, né? Acabado, eu digo no sentido do seu time. A gente sabe que, mano, se tiver frente suficiente e dois atiradores batendo free, acaba muito rápido a partida. Até porque a dor derrete muito rápido e as team fights praticamente não dá nem graça. Mano, só pra você ter uma noção, olha só o range que o atirador inimigo tá pegando. Ele tá batendo na minha torre com a ultimate dele e ele tá lá no matinho suavado, só lá. E nessa parte eu fico bem puto porque eu vou acabar morrendo e a Lady Zen ali, ó, ela praticamente é aquele herói que não faz muita coisa, né? Como é a partida? Bot, parece que os bots inimigos, eles, tipo, sempre tão juntos, sempre são muito mais fortes fazendo a rotação e fazendo tudo dentro do jogo. O Wester tá tiltado com os bots, velho. Porra, quando é os bots do time inimigo, eles juntam, eles fazem rotação, empa, quando é os bots do meu time. Caralho, Wester, é inteligência artificial, pô. É programado pra fazer a mesma merda. Ah, não dá. Esses bots do meu time não tem como, pô. Os caras são muito troll, pô. Só os bots dos caras é bom. E os bots do meu time são, tipo, um bando de batata, tá ligado? Parece que eu tenho que carregar eles, literalmente. E, bom, outra coisa que eu gosto, o Pacas da E-Rin é por conta da sua velocidade de ataque. Pra quem não sabe, ela tem um item, que é, tipo, um item exclusivo, que é só ela que consegue fazer. Inclusive, esse item que eu marquei agora, que só ela pode comprar esse item, tá ligado? Tipo, é exclusivo da E-Rin. É uma coisa que a gente não tem aqui na nossa versão do Brasil, que, inclusive, eu sinto falta, tá ligado? Eu acho que já devia ter eles trazido esse tipo de item, tipo, item exclusivo. Ela tem, né? A Gamow tem, o Dharma tem, o Zhang Fei tem, tá ligado? Tem um monte de herói que tem esses itens exclusivos, só que, tipo, não trouxeram pra nós ainda, não tem na nossa versão. E eu não sei se vai ter quando ela chegar, tá ligado? Acho que vai demorar um pouco até eles realmente pensarem em trazer esses itens exclusivos. E no caso da E-Rin, esse item exclusivo dela vai dar pra ela dano mágico e mais velocidade de ataque. Isso é interessante. É uma diferença absurda que você consegue ver, tipo, a diferença que esse item vai fazer, tipo, na velocidade de ataque que ela vai dar. Tem que falar que mais pra frente eu vou acabar fechando aí um item que eu particularmente esqueci agora o nome de cabeça, mas eles vão acabar vendo, que é um item que dá mais velocidade de ataque pra mim. Ó, nesse momento do jogo, nível 11, no Rock já dá pra quase chamar de late game, tá? Dependendo da parte, dá pra chamar de late game. É um mid bar late game. Aí dá pra perceber que o dano dela tá legal, tá dando bastante ataque, tá ligado? Tá ficando legal isso aqui. Dá crítico, ou seja, vai deixar ela muito forte. Como vocês podem ver, ela tá dando 710 no ataque básico de dano mágico. dano real também. Eu não sei bem como é que funciona essa parte do dano real, mas ela vai dar dano real sim. E, cara, mano, a velocidade de ataque que ela vai ter vai ser tipo o equivalente ao do Rui, mano. Só não bate tanta, não atira tanta flash quanto ele, mas a velocidade de ataque é tipo, é equivalente, tá ligado? E eu curto pacas isso nela, porque, mano, pensa, é uma DC que praticamente você não consegue pegar porque fica o tempo todo se movimentando, dando dash dentro do mapa, batendo igual o Rui o tempo todo e dando mágico. Ou seja, você vai ter que fazer defesa mágica pra ela. E sem falar que também se você fechar o item de recuperação de vida, ela recupera bastante vida. Na minha visão, é um atirador completo, tá ligado? Eu vou chegar a late game, se tiver a frente pra bater, cara, ela bate free. Ah, e outra coisa, uma coisa que eu gosto de usar bastante, vocês vão ver, até a final da partida, eu vou acabar fechando pra combar com ela, que é o item de resplendor, que deixa você invulnerável. Porque a ult dela comba com esse item, tipo, você vai lá, usa o resplendor, você fica invulnerável, né? Na verdade, você ulta antes e fica invulnerável depois. Aí a ult dela fica, tipo, soltando tudo no cara, você fica invulnerável. Parece que não, mas ela ainda recupera a vida com essa ultimaze, e daí o cara vai ser, tipo, foi abatido e você vai estar a sua avaço. Isso é legal, tá? Você tem um ADC que pode usar resplendor, é bem interessante, né? Porque tem muita compra que se tu puder ali ter um resplendorzinho, nossa, te salva demais, pô. Lógico, ela não deve fazer o Anjo Guardião lá, como é que é o nome? Esqueci, o de reviver. Mas, talvez faça, né? Se vender a bota, depois não sei. Mas interessante, fazer uma esplendor é bom. Na minha visão, isso pra um atirador é muito, mas muito roubado. Gosto pacas de usar o frenético nela, principalmente porque no nível... Eu gosto pacas, meu! Porra, quero bolas! Eu gosto demais! O 1 eu troco com qualquer atirador, tá ligado? Porque daí tá perdendo lá, usa o frenético, ela começa a recuperar a vida, começa a bater mais, e daí vai... Você pode ganhar a lane, tipo, no nível 1 por conta disso. Inclusive, nessa partida eu tava fazendo uma pressão absurda em cima do DC inimigo por conta disso, tá ligado? Eu ganhei o nível 1, fiz ele recuar lá na frente, pegando vantagem e crescendo cada vez mais. Mas assim, não bota na cabeça que ela vai chegar assolando todo mundo não, tá ligado? Até porque, tipo, pra ela realmente poder jogar e dar dano, ela só vai começar a fazer alguma coisa literalmente depois do segundo item que ela fechar. No meu caso, eu gosto de fechar o segundo item sempre sendo regeneração de vida, tá ligado? Até porque combo bastante com ela. E pra combar também, tipo, os heróis que você pode usar no mesmo time onde tem uma Eirin, você pode usar, tipo, heróis que tem slow, tá ligado? Que tem alguma skill que dá slow. Até porque, tipo, quando alguém fica lento, ela consegue destacar muito bem a passiva dela e ela consegue ficar dando esses dashes infinitos pra pegar um abate e, cara, mano, já fiz muito pentakill dessa forma, tá ligado? Nessa hora aí eu já tinha fechado o item dela e fechei esse item das foias aí, como vocês estão vendo na tela, que dá bastante velocidade de ataque pra ela também. Mano, a partir do momento que eu fechar esse item, vocês vão ver, a minha velocidade de ataque começa a ficar, tipo, um nível absurdo. Vamos ver. E lá do outro lado, por mais que sejam bots, eles começarem a fazer defesa mágica pra mim, tá ligado? Porque eu realmente tava dando muito dano e tava amassando. Aí os bots inimigos eles fazem defesa mágica. O teu não faz, né, oito, fala a verdade. Eu acho isso muito surreal, velho. Ah, e eu esqueci de falar que, no caso, eu estou jogando com os bots no nível máximo. Como assim? Lá na Gina, literalmente, você consegue escolher, tipo, o elo que você vai jogar contra os bots. Então, tipo assim, nesse caso, eu tô jogando com os bots no nível máximo. Tipo, eles são, tipo, míticos pra cima, entendeu? Os bots. Cara, e se botar esses bots aí na minha ranked, eu pego o lane da manhã, tá? Tá faltando aí meia dúzia de estrela, filho? Se botar esses bots aí, que é nível mítico pra cima, no lugar dos caras que eu pego na ranked, é lenda em dois dias, pô. Fazem rotação, anda junto, faz objetivo, mano. Entra pra roubar rota, entra pra roubar jungle. Mano, os caras, os bots realmente jogam, tá ligado? Os bots jogam muito. Inclusive, essa aqui foi a terceira partida que eu tive que jogar pra me dar bem, tá ligado? Pra eu poder trazer pra vocês uma gameplay mais interessante onde eu conseguisse mostrar mais o potencial da Eren. Porque, tipo, eu joguei duas partidas contra esses bots e eu perdi os duas, tá ligado? Eles literalmente me amassavam. Você achou bom esse DC? Então, man, eu vou dar meu veredito quando acaba. Tá acabando aqui, eu vou falar o que eu achei. Calma aí. Meu suporte me deixou sozinho na lane e eu tava fazendo um V3, literalmente, porque toda hora tinha três na minha rota e os caras só me amassavam. Tipo, eu fiquei um barra dez, tá ligado? E nesse momento do jogo, cara, já tinha dado três... Caralho, o Wester teve que gravar três vídeos porque os bots estavam amassando ele. É, ele tá com... Ah não, eu ia falar e ele tá com pingue alto, se não tá. Puta, eu já tava extremamente forte. Ali eu fazia um V1 com qualquer herói e ganhava suave. A build, a build eu imaginei, né, aquele itenzinho lá que é igual a... Esqueci o nome. Bota de penetração, aí roubo de vida... Tem esse item que ele falou que é específico, que é a Foice, né? A Foice deve ser bem legal pra ela mesmo. Talvez a Daga, a Elâmpago também. Veneno do Lobby e Resplendor pra fechar. Só que aqui eu acho que Resplendor de quinto item, não sei, velho. Quase todo jogo tu precisa de terceiro ou quarto item em Esplendor, né? Talvez pra ela, quarto, que bom. E, assim, o problema que nessa teamfight que vai rolar agora, cara, eu até não entendi muito bem, parecia que eu tava jogando nível mais baixo porque eu literalmente ia morrer aí, só que o Zangfei me ultou e me jogou pra fora da Ultimate ali do ADC, tá ligado? Eu fiquei tipo, mano, suave, melhor ainda pra mim, tá ligado? Eu consegui destacar melhor agora. Recuperei minha vida ali no Blue, que ele ia resetar ali, mas eu falei, ah, não vou fazer frente agora, né, porque não tem ninguém pra frente e se os bots virem, eles virem tipo em três. Aí eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Joguei o círculo lá do outro lado pra dar lentidão pra me pegar a visão e o mago deles, ele joga esse quadrado no chão, como vocês podem ver, ele até escolhe o tamanho desse quadrado, é muito roubado. E os inimigos, eles não conseguem sair dessa área, tá ligado? Tipo, eles literalmente ficam presos naquele quadrado. E se os bots virem que alguém ficou preso, mano, os caras avançam pra matar mesmo e foda-se, porque ninguém consegue fugir. Tipo, nem com flash e você sai, tá ligado? Muito roubado, muito roubado mesmo, é outro herói que tipo seria interessante que tá chegando aqui pra gente. Nesse momento do jogo eu já tava 3 barra 2, até tava ficando meio triste, falei, pô, vou acabar com tão abaixo assim, mas daí eu cheguei ali embaixo da torre e meti um triple kill ali embaixo. Que isso, hein, pai? E, cara, ele prendeu ali e não conseguia sair, tá ligado? Não ficava preso ali, tive que esperar o ultimate dele sair. Eu recuperei um pouco de vida ali nos minions, aproveitei o máximo possível que eu já tinha metido esse triple kill, que agora já tava 6 barra 2, já forcei mais ali as rotas e agora foi o momento que a gente foi avançar pra dar o GG. Eu fui besta, né, em vez de pegar e bater na torre, eu fiquei querendo pegar kill. Tá certo. Pra terminar, né, o vídeo. É isso mesmo, o kill ganha jogo. É, pra vocês, mas enfim, eu fui lá atrás do kill quando fui ver e os bots tinham dado o GG. Mas é isso aí, cara, a Eirin é uma heroína muito forte, se bem jogada, cara, ela vai, tipo, praticamente ela carrega o jogo fácil. Cara, e vocês viram isso aqui? O Ace teria, olha o que ele ia falar, presta atenção. É, pra vocês, presta atenção. Eu vou falar assim, a Eirin é muito forte. Parece que vocês não queriam falar. Mas é isso aí, cara, a Eirin é uma heroína muito forte, se bem jogada, cara, ela vai, tipo... Ele ia meter um... Se bem jogada, ela vai fuder o servidor. Pra você entrar nisso aqui, velho. Aí ele percebeu que tava em vídeo. Se bem jogada, cara, ela vai, tipo, praticamente ela carrega o jogo fácil, ela faz um V2, né, assim, no final do jogo fácil também. Aí o Ace foi lido, porra. Esse caso que eu fechei o jogo 7 barra 2, né, nesses últimos minutos aqui, peguei 4 kills, porque eu tava tendo o barra 2 desde aquela hora. Legal. E aí, como vocês podem ver, já tá o resultado do jogo. Tá ligado? Mano, muito forte. Coloca aí nos comentários o que vocês acham, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, tamo junto, e até o próximo vídeo. Bom, já falei que ia deixar pra vocês aí embaixo, e eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, a Eirin certamente vai ser um atirador no Honor of Kings servidor brasileiro é bem possível que ela caiu aquela boca ela chegue para ser uma atiradora. Pronto. Mandei muito, na minha opinião. É o seguinte, sobre a Eirin vou falar a verdade, é um estilo de herói que eu gostaria sim, tá? Ah, maquinário, pô, tu acha uma merda, não sei o que. vou falar true, é o tipo de herói que eu gosto. Porque a questão de dano mágico não é um negócio que me pega muito, mas esses dashzinhos, eu consigo imaginar ela jogando ali a teamfight no meio do jogo, te dá muito move. Eu adoro a DC que kaita, né? Vocês sabem que a coisa que eu mais gosto no mundo é kaitar. Então, você ter esse movezinho de leve, esse dashzinho, mais o dash dela e poder ter algumas mecânicas de resplendor, ultimate, não sei o que, me agradou. Eu acho que eu vou gostar de jogar com a Eirin. Se ela vai ser a heroína mais forte dos atiradores, se ela vai ser full meta, se ela vai quebrar, igual muita gente diz, igual o fã clube da Eirin aí, que deve ter comunidade até no Facebook, eu não sei. Isso eu vou ter que ver de perto, vamos ter que ver o dano que ela vai vir, os status do herói. Mas, eu, eu, Maquinara, Cristiano Ronaldo da Silva Junior, acho que eu vou gostar muito de jogar com ela. E ela vai virar uma heroína dentro ali do meu top 3 mais jogados, tá? É o que eu tô sentindo aqui. Mas, ó, deixa a sua opinião se isso foi como forma de vídeo, deixa a opinião também pra fortalecer, deixa o like se não deixou ainda, se inscreve no canal se você não for inscrito, me manda 100 reais se você não mandou ainda. Tamo junto, obrigado pela presença, valeu, fui.